E é com ele que abrimos essa edição do SmackDown. O filho de Dusty Rhodes conseguiu concluir sua jornada na WrestleMania 40. Trazendo o título indiscutível da WWE. O American Nightmare. O campeão. Cold Row. Olá Roberto Figueroa. Olá pessoal. Que final de semana inesquecível para Cold Row. O homem do momento. Sem dúvida nenhum grande nome da atualidade da WWE. Não apenas por terminar a sua história nesta WrestleMania do domingo que foi o combate principal. Mas é o homem que conseguiu colocar um ponto final no maior reinado da história moderna da WWE. Do wrestling profissional. O reinado de Roman Reigns. E, volta a repetir né, estou muito feliz que foi o Cold Rose que conseguiu terminar esse reinado. Qualquer outro, na minha opinião, ia ficar um pouco triste, digamos assim. Se não fosse o Cold Rose que terminasse esse reinado. É o que merecia realmente. Tanto o Roman Reigns, que o Cold Rose o marquesse. Como o Cold Rose terminaram sua história. Cold Rose no pulso dele Roberto. Podemos perceber o relógio de ouro que foi presenteado por AAA e os diretores da WWE. Uma réplica do relógio de ouro que o pai de Cold Rose, o Dustin Rhodes, teve que anos atrás penhorar. Para poder manter o Cold Rose e seu irmão na escola. Fechando um grande capítulo da família Rhodes. A WWE o presenteou com esse relógio que lembra o inesquecível Dustin Rhodes. Que foi o grande mentor de jovens estrelas e superaços como o próprio Roman Reigns. Eu me emocionei, meu caro. Eu me lembrei dos tempos de estudante. Eu peguei com meu relógio para pagar quanto ele puder. 1940 a coisa era de risco. Nunca me devolveu. Então vamos ouvir Cold Rose. O campeão da WWE. Como é bom dizer isso. Cold, Cold, Cold grita a nossa gente em Detroit, Michigan. Você merece, você merece. Começam os campos aqui da torcida. E realmente, merece. Eu sempre lembro aquele combate contra o Seth Rollins dentro da jaula de aço. Quando o Cold Rose, com o peitoral completamente descolado do osso, foi enfrentar o Seth Rollins e recebe aquele combate. Tá emocionado, tá emocionado o Cold Rose. Garganta fica travada, as palavras não saem. Cold, Cold, Cold volta a gritar o nosso universo. Claro que o mais importante é o que vai falar o Cold Rose. Mas... Ele... So... Então... Detroit! Detroit! O que vocês querem falar sobre o que? Esse ano passado, eu estava aqui fazendo um pouco de conversa e eu fui interrompido pelo The Raw. O pessoal gritando Rock Fett! Quando eu ouvi a música dele, ele apareceu. Eu fiquei pensando em alguém que eu conheci, que era daqui de Detroit. E ele costumava dizer algo mais ou menos assim. Que diabo é você me interromper quando estou falando? Vagabunda! Que é isso? Tem palavrão? Desculpe por falar um palavrão. Não sei, alguma coisa dentro de mim. Agora eu posso dizer que quando The Rock apareceu, toda a atmosfera mudou. Ele colocou algo na minha mão. Foi um presente de guerra, por assim dizer. Foi um lembrete de The Rock. Foi um momento estranho. Mas acredito que a mensagem de The Rock é que ele está indo para Hollywood. E ele disse que quando ele voltar, ele vai me buscar. Pois The Rock, você não vai ter que procurar muito para me encontrar. Eu estarei bem aqui. Mas isso ficou no espelho retrovisor. Vamos olhar para o futuro, daqui a algumas semanas, estarei na minha primeira defesa de título, um evento internacional, no Backlash, em Lyon, na França. E irei enfrentar um dos seis superaços que estarão batalhando em dois combates esta noite. Santos Escobar. Poderá ser Santos Escobar. Pode ser Rey Mysterio. Poderá ser o novo megastar da WWE. L.A. Knight. Sim. Poderá falar sobre L.A. Knight sem falar sobre AJ Styles. AJ e eu, dois dos quatro homens que já conquistaram o título da WWE e da NWA. L.A. Knight sem falar sobre AJ Styles. E também temos Bob Lashley. Bob Lashley. E claro, não posso deixar fora o meu amigo, Kevin Owens. Como grandes amigos, somos o wrestler, o Kevin pensa que é melhor do que eu, e eu penso que eu sou melhor do que ele, e só tem uma maneira de sabermos quem é o melhor. Se me perdoe, por um momento, estamos em mais uma casa lotada esta noite. Eu gostaria de, por um momento, virar as costas para as câmeras, para agradecer a todos. Eu não sou mais aquele que busca o caçador, mas agora sou a caça, e para todos meus adversários, eu digo... Se você vier atrás do rei, é bom não errar. Para aqueles, aqui no SmackDown, que, talvez não me conheçam, farei fácil, deixarei fácil para todos. Meu nome é Cody Rhodes, que já foi o indesejável que se tornou o inegável, e agora é o seu campeão indiscutível, universal e da WWE. Aí está... Cody Rhodes, abrindo uma nova era no SmackDown. Lançou, Roberto, um desafio para todos que quiserem tirar esse título dele. Exatamente, o campeão vai defender o título já em Lyon, na França, daqui a três semanas, está esperando.